Me escute, aleluia, toda traição, toda armadilha contra a tua história está repreendido debaixo do sangue de Jesus. Toda mentira forjada contra você, toda calúnia levantada contra você está repreendido debaixo do sangue da autoridade. Olha pra mim, Deus está, aleluia, te trazendo o teu sorriso de volta aquilo que aprontaram, que fizeram nas cachoeiras, escondido contra você Deus está dizendo, estou repreendendo, recebe libertação, depressão está caindo por terra o Senhor está dizendo assim, vai voltar a tua família, o equilíbrio Deus está dizendo, as tuas finanças também vão voltar Ei, prepara, o Senhor está te dizendo, aleluia, que tu não ficarás chorando mas sim a alegria se aproxima na tua história.